Apesar de eu não ter cotas, eu não tinha a opção de ir para outros lugares. Então, talvez, se não existisse a UFIS Lagarto, seria muito difícil eu estirar numa faculdade hoje em dia. Minha mãe, ela fez UFIS São Cristóvão. E minha avó ficava muito preocupada porque ela tinha que pegar ônibus e tudo mais. E agora isso não existe mais, porque eu estou na universidade na minha cidade, vou a pé para casa, volto a pé e tudo mais. E da minha família eu não sou a única que está aqui, eu tenho primos e irmã que estão aqui também, fazendo fisioterapia. E ela faz no UFIS física. A escolha da UFIS foi um momento muito único na minha vida, foi no final de 2015, eu já tentava medicina há cinco anos. E quando eu passei, eu passei numa universidade particular, numa universidade fora do Brasil, em Algarve, e na UFIS. Em Algarve e aqui foi pelo Sisu. E aí a escolha da UFIS foi muito pela oportunidade que a condição que a faculdade e que a universidade pública proporciona. Eu já conhecia um pouco, por conta de alguns amigos que faziam faculdade federal, das oportunidades e do quanto a universidade pública ensina o aluno a ser autodidata, a buscar um conhecimento a mais. A introdução desse campus aqui em Lagarto, na regional de Lagarto, tem sido muito importante, tanto para o desenvolvimento dos discentes, conhecer uma área onde é um campus novo, muitos desafios, e principalmente para a região de saúde Lagarto. A gente tem oito cursos de saúde, né? O curso de medicina, além dos outros sete cursos. Isso tem trazido uma qualidade, uma qualificação maior da atenção à saúde em todo o município. Não só no município, como no estado. Eu moro aqui desde sempre. E deu para perceber a evolução absurda da cidade nesses seis anos que o campus está ativo. Seis não. É, seis anos que o campus está ativo. Eu lembro que a gente não tinha muita visão de mundo. A gente não tinha perspectivas, assim, muito grandes. A gente não sonhava grande. E hoje em dia eu vejo o pessoal mais novo querendo fazer odontologia, querendo fazer medicina, porque é um sonho mais palpável. Na minha época era só, ai meu Deus, será realmente que eu vou conseguir fazer isso? Porque não era uma realidade para todo mundo, realmente. Atualmente temos 1.640 alunos ativos, 199 docentes e cerca de 170 servidores técnicos administrativos. Então nós temos um ganho de pessoas que antes não moravam aqui, ou moravam, que temos alunos lagartenses também, temos professores. Eu sou lagartense. Porém, nós temos esse fluxo de pessoas de diversas outras áreas do Brasil. E temos também dois programas de residência multiprofissional, com formações de residentes na área da saúde. Temos dois programas de residência médica, que também temos a vinda de médicos que estão melhorando a sua formação. E temos também um programa de mestrado, que estamos dando para a comunidade, para a sociedade, mestres também na área da saúde. A medicina de lagarto é feita totalmente em metodologia ativa, em PBL, onde a gente desenvolve muito a autonomia do conhecimento. E eu acredito que isso seja um dos grandes diferenciais que vão fazer, ou que vai levar a UFES lagarto a ser conhecida no Brasil todo. Porque é muito parecido, a metodologia ativa, para quem não conhece, é muito parecida com o que já se faz na pós-graduação. E você começar a inserir um aluno um pouco antes, já na graduação a isso, acredito que vai formar muito mais pesquisadores. É isso que o Brasil precisa para se desenvolver. Nesses meus cinco anos de UFES, um fato que marcou bastante foi essa premiação que a gente teve do Amulatório do Processo Transsexualizador. Esse prêmio foi entregue na Conferência Nacional de Mulheres, depois de muito tempo que não acontecia. Aconteceu no ano de 2017. E receber esse prêmio em Brasília foi muito significativo. A entrega desse prêmio, com mais de mil mulheres, num auditório gigantesco, e ter visto o chamado, a Universidade Federal do Sergipe do Campo de Lagarto. Quando a gente foi chamado para receber o prêmio, todas as mulheres trans e travestis que estavam nesse espaço, elas subiram ao palco para poder agradecer a gente pelo trabalho oferecido. E na perspectiva da despatologização, esse foi um fato que marcou bastante. Eu acredito que esses 50 anos da Universidade Federal do Sergipe promoveu um crescimento absurdo na sociedade como toda. Sergipe é o menor estado do país. E várias pessoas não acreditam na quantidade de desenvolvimento que ele é capaz de ter. E a gente só tem essa Universidade Federal, a gente não tem universidades estaduais aqui. Se isso sempre foi assim nesses 50 anos, mas desde que eu faço parte da Universidade Federal do Sergipe, eu percebo que ela é uma entidade dinâmica e altamente renovável. Sempre disposta a melhorar as suas estruturas físicas e educacionais. Legenda Adriana Zanotto